Também nesta segunda-feira, a Câmara foi palco de uma solenidade em homenagem ao Grupo Salém Social. Por iniciativa do vereador Rinaldi de Gílio, do União, a Câmara Municipal de São Paulo recebeu uma solenidade para homenagear o Grupo Salém Social e Fé, uma iniciativa da Igreja Salém de Paz, que tem como objetivo realizar ações sociais durante todo o ano. E hoje nós vamos homenagear a Salém Social, uma igreja que cuida do social. Trazer abrigo, trazer conforto, trazer alimento para quem precisa. Então essa casa dando honra para quem honra, então eu estou muito feliz por isso. Muitas vezes o Estado não consegue chegar onde a igreja chega, então você honrar e trazer essa recompensa na forma de uma honraria, dá amor para quem dá amor para as pessoas, então eu estou muito feliz. Entre as ações destacadas do Grupo está a campanha do agasalho, realizada em parceria com a Associação Comercial de São Paulo, além da distribuição de alimentos para pessoas em vulnerabilidade social. Durante a solenidade, membros do Grupo Salém foram homenageados com certificados de honra pelos trabalhos prestados à comunidade. Bem, primeiro que é uma alegria poder reconhecer vidas tão importantes que se unem a nós, primeiro como igreja e depois também como braço social para atender às necessidades dos mais carentes. Para nós é uma alegria poder trazer pessoas que estão aqui ligadas de alguma maneira, muitas vezes ajudando financeiramente, ajudando com material, ajudando presencialmente e essas pessoas merecem um reconhecimento. Nosso amor ao próximo, ele é fruto do aprendizado com Jesus, a quem nós pregamos, acreditamos e temos colocado a nossa fé. Então, com base nisso, nós também cumprimos o ídio de Jesus, que é pregar o evangélico e vamos um pouco além nas questões sociais, porque ele mesmo nos deu esse exemplo.